Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos à sétima aula do curso Dramaturgia Estadunidense, sua conselho de ação no século XX. Eu sou o professor Fulvio Torres Flores, sou coordenador deste curso com o professor Luiz Márcio Arnaud de Toledo. O curso é uma realização da revista Dramaturgia em Foco, na qual eu e o professor Luiz somos editores, e a revista é uma das ações do projeto Narrativas e Visualidades, no qual eu sou coordenador. Esse projeto é vinculado ao Colegiado de Artes Visuais, aqui da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, e tem o apoio da reitoria de extensão da universidade. A Univasf é uma universidade regional, com sede em Petrolina, que é setão de Pernambuco, e conta também com campi nos estados da Bahia e do Piauí. A aula do nosso curso hoje será ministrada pela professora Maíra Gonçalves Malosso, a quem eu agradeço pela disponibilidade e por vir aqui compartilhar o conhecimento que ela tem sobre o Elmer Rice. A professora Maíra, ela possui licenciatura e bacharelado em letras, português e inglês, pela USP, a Universidade de São Paulo. Nessa mesma instituição, ela fez o mestrado, intitulado A Forma Épica em With the People, de Elmer Rice. E agora é doutoranda na mesma instituição, continua estudando o Elmer Rice, e está com um trabalho de doutorado com o título O Papel do Épico na Dramaturgia de Elmer Rice, uma análise de street scene. A professora Maíra também tem experiência na área de ensino de idiomas, tradução e pesquisa literária com foco em dramaturgia. Então, agradeço demasiadamente, Maíra, você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui conosco hoje, e falando sobre o Elmer Rice, que você estuda já há bastante tempo, e é uma conhecedora da obra dele, do pensamento dele como dramaturgo. Então, muito obrigado, e agora eu passo a palavra a você. Boa noite, eu agradeço o convite, eu agradeço a todos que estão dispostos a conhecer um pouquinho mais sobre o Elmer Rice. Eu vou falar um pouquinho, eu planejei uma fala bem introdutória, porque eu acredito que ele seja um autor que não é muito conhecido. depois, na hora que a gente for conversar um pouquinho, se alguém tiver alguma experiência de leitura, de peças que conhece, ou de outros textos sobre ele, seria bacana, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo também. No final também, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre ele, quiser conversar comigo, se tiver alguma fonte que eu possa ajudar também, a gente pode conversar. Então, eu vou começar bem de uma maneira introdutória, falando desde aspectos biográficos mesmo, depois partindo um pouquinho para a parte de produção literária dele. Então, eu vou começar a falar um pouquinho dele, partindo do início mesmo, do nascimento. Ele nasceu, Elmer Leopold Heisenstein, 28 de setembro de 1892, e ele chama, ele tem uma autobiografia, que é bem interessante, ele escreveu no fim da vida dele, uma obra que ele fala de todo o percurso dele, desde o início, desde o nascimento da rua onde ele morou, até o momento que ele se encontra, quando ele termina de escrever essa obra, chama Minority Report, e se vocês tiverem a oportunidade de ler, é bem interessante, porque ele fala bastante da história do teatro, do percurso dele com o estudo do teatro, as coisas que estavam acontecendo no momento, ele faz, eu tenho uma sensação de que, enquanto ele conta essa história do Minority Report, ele é uma espécie de force gun, assim, é bem, ele fala de eventos históricos, então é bem interessante. Aí ele fala que, ele aponta que o nome dele é constrangedor e não harmonioso, né, que a gente vê que ele, esse Leopold sumiu, e esse Heisenstein virou um Rice. acho que um pouquinho depois da primeira peça, quando eu falo um pouquinho, eu vou citar brevemente On Trial, que é a primeira obra dele que foi encenada, ele aparece ainda como Heisenstein, mas não durou muito tempo isso, e ele virou Elmer Rice rapidamente. Então, ele tem origem alemã, né, os avós dele emigraram para os Estados Unidos, no meio do século XIX, de origem judia, ele começou a frequentar a escola só aos sete anos, ele comenta na autobiografia dele também, que a mãe não deixava ele ir para a escola anteriormente, porque considerava que ele era uma criança muito delicada, né, e as outras crianças, filhos de imigrantes, que eram um pouco mais fortes, na opinião da mãe, com os italianos, poderiam não ser uma boa convivência com ele, né, então é uma coisa que ele não fica muito feliz, porque ele gosta muito da escola, e, por outro lado, ele detesta a questão da escola dominical, ele apresenta que a mãe dele e a família faziam com que ele frequentasse a escola dominical, e foi frequentando essa escola, que ele percebeu diferenças sociais entre os membros, viu coisas que ele não gostava, né, que tinha os membros que eram de classe social um pouquinho mais alta, ele sentiu algumas diferenças que não eram bacanas, e ele percebe também, segundo ele, a conexão entre religião e dinheiro, então, no momento que chega para ele confirmar a crença dele, ele se recusa, o que é uma decepção para a família dele, né, que é religiosa, mas ele não quer, né, ele fala que ele sentiu muito por deixar a mãe dele desapontada, nesse sentido, mas ele não poderia fazer algo desse tipo. Família dele tinha uma questão financeira um pouquinho complicada, então, no segundo ano do ensino médio, ele precisa largar a escola, que ele aponta que é uma tristeza muito grande para ele, que ele adorava livros, adorava estudar, e ele precisa começar a trabalhar aos 14 anos, né, então, ele acaba por trabalhar como um office boy, ele vai trabalhar no street top de advocacia, né, e em 1913, ele acaba, ele passa um tempo nos escritórios, ele tem mais de um emprego, mas ele acaba por se formar como advogado, né, mas também não fica contente com a profissão dele, ele começa a escrever, e ele desiste, né, então, ele acaba, um pouquinho para frente, ele vai acabar estudando, né, teatro, ele vai focar nessa parte, mas ele já começa a escrever, e em 1914, ele escreve essa peça, que é o One Trial, que foi muito bem sucedida, ela teve mais de 350 apresentações, e ela, se a gente olhar, está bem pequenininho aqui, acho que não dá para ver, mas, se olhar no cartazinho, ele aparece como Heisenstein, ainda no folheto, ele não está como Elmer Rice, né, e logo com esse, com o One Trial, ele trouxe algumas inovações para o teatro, né, para o palco dos Estados Unidos, ele trouxe o uso da técnica de flashback, o flashback já era usado em romance, já era usado no cinema, mas, para os palcos do teatro dos Estados Unidos, foi a primeira vez com essa peça One Trial, né, que é uma peça de tribunal, e uma pessoa está sendo julgada, e para falar sobre esse crime, sobre o que aconteceu, eles fazem o uso desse flashback para contar, para recontar os acontecimentos, né, e para conseguir fazer esse flashback, eles fazem o uso do palco canivete, que tem plataformas alternadas, e podem alternar entre o presente, o passado, momentos diversos, né, que também seria uma inovação para a época, né. Essa peça teve uma recepção bastante positiva da crítica, teve um crítico, que é o William Thompson Price, que apontou que as experimentações dessa peça seria uma catapulta para o autor, ele até coloca na crítica dele o nome completamente errado, ele coloca Albert Heisenstein, errou completamente, e que essa seria o início, né, de uma carreira com liberdade artística e de experimentação, e se a gente for olhar a carreira do Rice, as peças que ele escreveu, os trabalhos que ele fez, os textos que ele fez, a gente vai ver que isso é uma verdade, porque ele variou muito na forma, ele variou muito, ele tinha algumas constâncias de tema, mas ele tentou falar de muita coisa, assim, que ele achasse que tivesse uma importância, principalmente com relação ao social, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para frente, mas é interessante notar que, logo na primeira peça, que foi encenada, já foi detectada essa questão da liberdade de experimentação, e a carreira dele foi muito longa, ele passou escrevendo de 1914 a 1963, que foi o ano que ele justamente publicou essa autobiografia dele, né, e escreveu diversos gêneros, contos, artigos, romances, roteiros para filmes de Hollywood, né, peças eles termos mais de 50, e os gêneros variados, a gente vai ver peças de três cenas, peças com muitos episódios, com poucos personagens, muitos personagens, é uma variedade, variedade muito grande, né, e pensando nessa carreira dele, além de trazer inovações no sentido de, do uso do flashback, o primeiro nascimento de uma criança no palco foi numa peça do Emma Rice, na peça chamada New Life, de 1943, e o primeiro, o primeiro personagem negro, que não tinha, que não estava sendo caracterizado pela, só pela origem, pela raça, também está numa peça do Emma Rice, e, apesar disso tudo, dessas inovações, dessa variedade, dessa carreira super longa, de alguns sucessos muito significativos, né, na carreira dele, a gente vai ver que ele é muito pouco discutido nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, né, se a gente for ver aqui no Brasil também, nem pouquíssimo se fala em Emma Rice, né, teatro em geral já se fala muito pouco, mas, quando se fala em teatro, teatro estadunidense, Emma Rice não é uma pessoa que geralmente aparece como dos primeiros nomes citados, né, então, eu tenho uma situação aqui da, da Iná, que fala um pouquinho sobre Iná Camargo Costa, do livro Panorama do Rio Vermelho, ela tem um capítulo sobre o Emma Rice, e ela fala, ela dá pistas de por que que talvez ele tivesse, assim, um pouco de descontanizamento sobre ele, sobre as posições dele, e o motivo dele não ser muito discutido no país dele, né, ela fala, um levantamento inicial sobre a fortuna crítica do dramaturgo em seu próprio país, acabou revelando, no mínimo, uma certa exposição, mais ou menos generalizada, em relação às suas peças. Esquematizando bastante do lado mais conservador, fica bem claro o mal-estar diante da constatação de suas simpatias do tipo esquerdista, e a esquerda nota-se uma espécie de cobrança de posições mais firmes ou problemáticas. Ou então, se critica o didatismo excessivo em peças como Judgment Day, denúncia ligeiramente alegórica dos procedimentos jurídicos nazistas no julgamento dos comunistas acusados do Reichstag. Então, a gente vê que há uma, um mal-estar, porque a esquerda pede para ele, a esquerda gostaria que ele fosse mais de esquerda, e a direita acha que ele é de esquerda demais, né, então, há um mal-estar desse posicionamento dele político, quando ele sempre, ele insiste bastante a vida inteira, que ele acredita que o que tem que ter é liberdade para as pessoas, justiça social, não ter censura, então, ele fala muito, essas coisas são muito abordadas nas peças que ele trabalha, né. Questões sociais, sempre no centro da obra dele, crítica ao capitalismo, a classe trabalhadora sempre colocada em evidência, né, a gente vê trabalhadores de todos os tipos, uma crítica bem forte às elites, à postura das elites com relação à classe trabalhadora, às diferenças sociais, mas ele sempre se colocou como um defensor dos direitos das mulheres, um membro do conselho, ele disse que tem muito orgulho de ser, né, na época que ele era um membro do conselho do American Civil Liberties Union, né, pelos direitos civis, né, ele renunciou, ele chegou a renunciar a um cargo de diretor do Federal Theater Project, quando uma peça que seria produzida foi censurada, então ele não quis mais trabalhar quando ele viu que houve uma questão de censura, né, então, para ele sempre foi importante essa questão da liberdade de poder discutir os temas que, para ele, eram essenciais, colocando a classe trabalhadora no centro, colocando questões sociais para serem realmente discutidas, né, ele acabou sendo acusado de radical, chamado de comunismo, ele escreveu uma peça que se chama With the People, que foi a peça que eu estudei no mestrado, ele foi acusado, o nome dele apareceu em um livro como um comunista, e quando ele, ele nunca se associou, nunca se associou a nenhum partido político, né, mas no livro diz que ele é comunista porque a obra dele, esse With the People, seria uma obra que incentivaria a revolução, né, então, ele foi considerado radical por muitos e do lado, principalmente, da direita, né. Se a gente for falar um pouquinho do Rice no Brasil, a situação fica ainda um pouquinho mais complicada, porque se a gente for considerar o trabalho do Rice, que é super extenso, que eu já comentei, tem mais de 50 peças, ele nunca teve uma peça publicada no Brasil, né, nenhuma delas. E o que aconteceu? Em 98, entre 98 e 99, a Companhia Okamorana decidiu produzir a The Edding Machine, que é a máquina de somar, né, que seria uma, na verdade, ele, eu conheci, eu acho que, eu vou comentar um pouquinho, eu conheci a obra do Rice através da máquina de somar, né, foi um percurso, percurso bem indireto, eles fizeram essa montagem em 98, 99, o grupo Okamorana foi na faculdade, eu estava na graduação em 2000, e numa das disciplinas de literatura, a professora levou o grupo para encenar a máquina de somar para a gente, né, então eu conheci numa aula, né, acho que dificilmente eu conheceria de outra forma, talvez numa aula sobre tópicos de teatro com a professora Maria Silvia, que foi, foi minha orientadora, né, talvez só dessa maneira, ou talvez não chegasse a conhecer o trabalho do Rice, porque foi por uma, por uma montagem numa aula de literatura que eu acabei sabendo da existência dele, né, eu nunca tinha ouvido falar, eu vi essa montagem na sala de aula, né, nem foi num palco, nem foi num teatro, e depois por uma dessas coincidências da vida, assim, eu acabei trabalhando com uma das atrizes aqui que foi a, que fez a Sra. Zero, né, mas isso muitos anos depois, como professora de inglês, não tinha nada a ver com o assunto, mas é interessante, eu achei essas fotos, né, a companhia, o Camorana, colocou algumas fotos da montagem no site deles, né, eles fizeram, eu coloquei duas, mas tem algumas mais lá, né. A professora Iná Camargo Costa, que fez parte da tradução dessa The Ed Machine para a montagem da Alcamorana, ela faz uma observação interessante, né, que mostra o quão desconhecido, o quão pouco discutido o trabalho do Elmer Rice é e foi, né, que ela disse que quando, quando foi se procurar as questões com relação aos direitos autorais dele, né, para poder fazer essa montagem, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais nem sabia que ele tinha morrido, né, então pouco sabia sobre ele, então ela coloca para esse ponto geral de subir-se a esbate nem sequer sabia tratar-se de autor morto e por meses mostrou-se incapaz de dar qualquer informação a respeito da situação dos direitos autorais do dramaturgo. Desconhecendo a situação mais reveladora da falta de referência sobre um autor teatral entre nós. Eu não sei se seria a pior situação de autores estadunidenses entre nós, mas dá para perceber que é uma situação bem complicada, né, pouco se sabe sobre ele e até eu fui procurar pela internet por curiosidade à toa, né, onde ele havia sido internado e demorei para descobrir que ele não havia sido internado, ele tinha sido queimado após a morte, né, então falta muito dado sobre ele, né, e a maioria dos livros que eu tenho, eu tenho quase todos os livros que foram escritos sobre ele e infelizmente se eu for pegar todos os livros que foram escritos dá para fazer uma pilha, é muito pouquinho, então é basicamente isso aqui, né, e todos eles são livros antigos, né, então tem uma uma tese ou outro, um trabalho ou outro produzido, mas é muito pouco, pensando principalmente se a gente for comparar com a quantidade de coisas que ele mesmo fez, né, e não teve nenhuma peça que foi encenada no Brasil, encenada não, desculpa, não teve, é publicada no Brasil, né, nem a Edding Machine que foi encenada chegou a ser publicada e a única obra dele que chegou a ser publicada é essa obra de 62, que é o Teatro Vivo, que são aulas sobre teatro que ele deu na Graduate School of Arts and Sciences da Universidade de Nova York, são várias aulas que juntas formam um curso sobre teatro, né, então ele fala ele fala sobre teatro em geral, ele fala sobre a experiência dele, ele fala sobre a produção dele, ele fala sobre produção de outros autores, né, então é um livro bastante interessante também, ele não é fácil de achar, ele a gente acha em cedo algumas edições bem antigas, né, e o Pedro Bloch que é teatro, que foi teatrólogo e foi amigo do Rice, ele faz uma pequena introdução sobre o Rice nessa, no início dessa obra, né, ele fala ele é antes de mais nada um homem limpo, decente e coerente, sempre olhou o imenso a sermuros humildes, manifestou-se contra a Hitler, odiou o macartismo de suas obras, sempre mostraram que ele não se contentaria estar no café vendo o homem se passar, mas estaria ao lado deles nas causas nobres e dignas, mesmo agora quando caminha para os 70 anos, né, então essa questão de lutar pelas causas em que ele acredita, caminharam com ele desde o, desde o seu crescimento até o fim da vida, né, isso é muito claro tanto nas peças em que ele escrevia, quanto nos textos que ele fazia sobre as peças, né, ele era uma pessoa que escrevia muito não só as peças, mas sobre as peças, ele fazia planejamento, vou falar um pouquinho do street scene, e ele fazia, ele fazia, ele fazia anotações, temas, anotações de temas para desenvolver na peça, pequenos textos sobre os personagens, ele sempre foi muito metódico, então ele sempre escreveu muito sobre o trabalho dele, daí ele fazia uma versão manuscrita, depois datilografada, daí uma datilografada com observações, então é uma produção extremamente rica e interessante, né, e é interessante também que apesar dele não ter nenhuma peça publicada no Brasil, só ter esse livro Teatro Vivo publicado no Brasil, ele visitou o Brasil, né, ele é um autor que veio para o Brasil e conheceu algumas cidades daqui, né, como ele era amigo do Pedro Bloch, ele veio para um congresso de escritores e eu acho que é interessante a gente olhar como que ele descreveu o Brasil que ele conheceu, né, na época que ele visitou, ele visitou em 1960 e também é um texto que eu peguei da autobiografia dele, a tradução é minha, né, como não tem tradução para o português, eu fiz uma pequena tradução, mas é interessante a gente notar as impressões dele sobre o Brasil, né, eu vou ler esse pequeno trecho que ele fala. As reuniões do Rio foram seguidas por visitas a São Paulo, uma fantamadoria de indústria fervilhante, arreia-céus e tráfego emaranhado. Não mudou muito, né, se a gente for considerar São Paulo dessa época para agora, principalmente a parte do tráfego emaranhado, né. E a Brasília, a nova capital sintética do Brasil, que fica a 800 quilômetros do litoral em desertos em trilhas. Achei Brasília grandiosa no conceito, mas grosseiramente materialista na excepção. A impressão geral era de angularidade monótona. Torres simétricas que, exceto pelo maior uso de vidro, me lembravam de um projeto habitacional de Nova Iorque. Fomos convidados para o almoço do presidente Juscelino Kubitschek, na ausência de Alberto Moravia, presidente da Pena, que foi a associação que fez esse evento, que ele trouxe para o Brasil. Fui chamado para fazer o discurso habitual aos nossos anfitriões. Não tive coragem de expressar admiração por Brasília, então apenas disse que esperava pelo brasileiro, aliás, essa ambiciosa obra de construção com a criação de obras da imaginação e do espírito. Kubitschek, muito satisfeito, inclinou-se sobre a mesa e segurou minha mão. Então, ele não fala muita coisa, mas é interessante ver as impressões que ele teve no Brasil dos anos 60 e pensar nesse autor que, tão pouco estudado, tanto no país de origem, quanto aqui, ele é tão pouco trabalhado, que tão pouco a gente conhece sobre ele, veio para cá e conheceu o país, né. Eu queria falar um pouquinho, apesar dele ser muito pouco estudado, o Harry Ransom Center, né, que é um arquivo, uma biblioteca, um museu que fica na Universidade do Texas, em Austin, tem milhares de manuscritos literários, livros raros, fotografias, obras de arte, e lá ele tem um arquivo de autores diversos, a gente tem, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, o Joyce, o Lewis Carroll, e o acesso é muito fácil, né, a gente pode, como curioso, como interessado, pode ter acesso a manuscritos originais, né, e isso é uma coisa, assim, que, para a gente, que mora no Brasil, pelo menos para mim, onde a gente tem muito pouca fonte, onde a gente tem muito pouco lugar para buscar esse tipo de coisa, é uma coisa que chega a embasbacar, né, porque você simplesmente leva a sua identidade, assiste um pequeno vídeo de como manusear as obras e tem acesso a uma infinidade de coisas, assim, que, para quem é interessado nessas obras literárias, na obra teatral, é realmente impressionante, e eles têm um arquivo sobre o Almarize que tem mais de 100 caixas, né, e nessas caixas tem contratos, contratos de montagem de peça, né, tem manuscrito, correspondência dele, tinha agendinha com anotação, até com conta financeira, rascunho, fotografia, programa de peça, tem uma infinidade de coisas, assim, extremamente interessante, a gente fica até impressionado de pensar em como ele é tão pouco estudado, apesar de ter tanta coisa a ser estudada sobre ele, né, entre as coisas que a gente encontra lá, tem o rascunho manuscrito do Ed Manchine, né, que é a peça que eu enviei, que eu gostaria de que a gente lesse junto alguns pedaços, e discutir isso um pouquinho, e tem o rascunho manuscrito do Street Scene, que é a peça que eu estudo no doutorado, né, e a parte de Street Scene é gigantesca, eu cheguei a visitar, tirei foto de muita coisa, é uma coisa que a gente fica enlouquecido, porque você pega as peças escritas com a própria letra do autor, até trava, né, então ele tem um rascunho manuscrito do Street Scene, tem a versão datilografada, tem a versão que ele datilografou e fez comentário, tem a versão que é o roteiro para adaptação do cinema, a versão que é o roteiro para o musical, textos sobre as peças, crítica que algumas pessoas mandavam para ele para o jornal, e ele, eu tenho impressão olhando o arquivo, que ele guardava muita coisa, organizava muita coisa, né, então é um arquivo muito rico, a gente consegue ter acesso a muita coisa, né, e ele fala de outros autores, do teatro da época, então eu acho que é uma fonte muito importante para o teatro estadunidense em geral, não só para o trabalho do Elmer Rice, né, que a gente sabe que não é tão explorado como, na minha opinião, deveria ser, mas que para o teatro estadunidense, né, é uma fonte, assim, importantíssima, que pode render trabalhos, de uma riqueza enorme, assim, de temas, de temas, de gêneros, de tudo, eu coloquei até uma, essa aqui é uma fotinho da, do primeiro, da primeira página, né, do manuscrito do Street Scene, essa aqui é até uma foto que eu tirei com o celular, né, então você tem acesso total, elas são protegidas por uma película de plástico, mas pode ser manuseado com cuidado, pode ser lido, pode ser fotografado, pode ser, é muito, é muito bacana, né, e não é só do Rice, de vários autores, né, Street Scene, que é a peça que eu estudo no momento, ela foi, vou comentar brevemente sobre ela também, ela é uma peça de 1929, ela estreou, né, em janeiro, bem, bem no início do ano, ela foi escrita no, durante o ano de 28, estreou no Playhouse Theater, com a direção do próprio Elmer Rice, né, e no período entre guerras, entre a primeira e a segunda guerra mundial, então era um período que tinha várias questões, né, que permeavam o momento, a produção cultural, as discussões, né, e foi um pouco antes da quebra da bolsa de 1929 também, né, então é um momento bem crítico, né, em que essa obra foi escrita e produzida, né, ele ganhou um Pulitzer Prize for Drama, inclusive tem, se a gente vai no arquivo, né, tem o discurso que ele fez para receber o prêmio, né, e é muito interessante que ele coloca comentários sobre o próprio texto dele, né, então é muito bacana. E foi feito um filme também que a gente acha em português, a gente acha para assistir, uma versão bem parecida com a peça, até se alguém tiver interesse, né, em conhecer o Street Scene, chamando Turbilhão da Metrópole, né, que foi feito em 1931, direção do King Vidorn, e foi transformada posteriormente em, também, uma American Opera, né, com música do Kurt Weill e letras do poeta Langston Hughes, então é muito bacana, tem, se vocês tiverem interesse, não é difícil encontrar o filme e ele é bem parecido com a peça, né, então dá para ter uma ideia boa de como, sobre o que que é o Street Scene, né, e se a gente for falar sobre o enredo do Street Scene, é um enredo bastante simples, né, é um enredo sobre a descoberta de um homem, né, o Frank, sobre, do adultério cometido pela sua esposa, né, e esse fato o leva a matá-la e matar também o amante, né, que seria um sorveteiro, né, então, ao longo da peça toda, a gente vai ver que a peça é uma peça de três atos, né, ela tem umidade de tempo e estáço, ela ocorre na frente do, é uma espécie de cortiço, né, se a gente observar aqui essa, essa imagem, essa seria a construção, que seria onde a peça, toda a ação da peça vai ocorrer na frente dessa construção, né, então a gente não vai ver nada em outro cenário, e o máximo que a gente consegue ver é, como tem aqui na foto, algumas personagens dentro de suas casas, então às vezes elas interagem de dentro da janela, falando de dentro da janela, ou às vezes a gente escuta vozes que vêm de dentro da janela, ou vozes que vêm de fora do palco, barulhos, né, barulhos, uma coisa que a gente vê bastante nessa peça é barulho o tempo inteiro, tem os barulhos da cidade, né, em Street Scene, que é uma cena de rua, né, então ele procura, logo no início da peça, ele tem uma publica muito grande que ele descreve o cenário de uma maneira bastante inociosa, desde detalhes da rua, como são as construções do lado, a própria construção, o material do, da casa, né, dessa espécie de cortiço, né, as escadarias, as janelas, muito detalhadamente, as placas, né, de construção que tem no vizinho, tapume que tem em volta, então a descrição, a rubrica é muito detalhada, e o barulho também, né, ele quer mostrar a cidade, né, Nova York, nessa época, bastante barulho, bastante poluição, tem um incômodo muito grande, que a gente vai ver que, então, tudo aqui na frente desse cenário, ou de dentro das janelas, inclusive na hora que ocorre o assassinato, né, a gente vê, ou vê discussões que acontecem de dentro do prédio, e vê sombras, alguns vultos, algumas imagens pela janela, né, não tem, a gente não vai ver a cena clara do evento acontecendo, né, isso não ocorre, então, é interessante que ela tem essa chave dramática, né, na forma, né, vai ser tudo acontecendo na frente dessa construção, começa e termina em cerca de 24 horas, né, a gente não sai desse lugar, os três atos, mas a matéria dessa peça é épica, né, a gente vai ver um número de personagens muito grande, personagens diversos, que são os vizinhos que moram, as pessoas que transitam, a gente vai ver muitas personagens que só são citadas por conta da profissão que elas têm, né, então, você vai ver o policial, a enfermeira, o leiteiro, né, então, a gente vai ver uma miniatura da cidade em frente a essa construção, e a diversidade das personagens também, a gente vai ver até a pessoa que não pertencem a esse ambiente do cultiço, como o chefe da Rose, a filha desse casal que tem esse, que a mãe acaba sendo assassinada e o pai é o assassino, ele tem interesse nessa filha deles, e ele é um chefe dela, ele tem uma condição financeira bem melhor que a dela, bem diferente da família, e tenta convencê-la a ficar com ele, que ele faria dela uma atriz, que ele mudaria a vida dela, né, e é uma pessoa que não pertence àquele ambiente, mas que ele aparece nesse ambiente e também faz parte desse, da cidade, mas acontecendo na frente dessa construção, ele até fala, esse lugar horroroso, tem que te tirar daqui, que é uma coisa horrível, mas é muito interessante que ele procura, o Rice procura realmente mostrar a cidade, fazer um recorte da cidade, das pessoas que habitam a cidade nesse pequeno cortiço, né, o fragmento de Nova York, então, a gente vê muitos imigrantes, tem imigrante italiano, imigrante de origem da Escandinávia, tem alemão, né, casais, o alemão casado com italiano, a gente vê elementos das diferentes culturas, o Rice também tem uma preocupação muito grande em imitar o sotaque dessas personagens, né, então, ele faz a personagem, ele escreve, na própria peça, ele escreve o jeito em que a personagem falaria, né, então, ele não escreve com o inglês padrão, ele faz, ele tenta aproximar a escrita do som que seria para fazer o sotaque do italiano, por exemplo, ele usa elementos culturais dessas diferentes culturas para caracterizar justamente como que seria a fala desse italiano, dessa pessoa de origem alemã, né, ele traz, por exemplo, uma discussão sobre quem descobriu a América realmente, se foi o Cristóvão Colombo, se foi o Lai Férixon, né, pessoas de culturas diferentes fazendo essa discussão, porque para eles seria algo que teria um sentido, teria uma importância grande, né, então, é importante apontar também que ele escolheu um momento de muito incômodo, ele fala que é o maior calor que tem em muitos anos, então, o tempo todo as personagens estão reclamando sobre o calor, estão sentindo incomodadas, né, e a gente vê que tem essa questão dessa classe trabalhadora que mora nesse cortiço, que tem essas funções que são bem precárias, né, morando no meio da poluição, com questões, assim, pessoas sendo despejadas, né, ele coloca todos esses assuntos nessa pequena peça em três atos, né, a gente vê questões do tipo de sexismo, a gente vê preconceito racial, a questão de xenofobia, ele tem esse, esse, uma questão de assédio, né, tanto da questão do chefe que tenta conquistar a menina, tenta oferecer uma melhoria de vida e pra, pra que ela saia daí, mas fique com ele, e, mas temos também outros vizinhos que tentam assediar essa, essa mesma menina, tenta forçar um beijo, né, é, então a gente vê muita colocação e muito diálogo, né, que seria diferente da, da forma, é, é, dramática, né, que a gente procura ver ações, coisas acontecendo, então a gente vê coisas sendo narradas, muita coisa sendo narrada, né, então coisas acontecem na janela, pra dentro da janela, dentro da construção, alguém narra e conta o que aconteceu, coisas que aconteceram em outros momentos, no trabalho da pessoa, é, na, na, na vizinhança, alguém vem e conta, né, então, é, 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 bacana ver que ele realmente tem essa preocupação em fazer esse, esse pequeno lugar, esse pequeno fragmento, esse pequeno recorte como um, um fragmento realmente da cidade, das pessoas da cidade, da classe trabalhadora que mora na cidade, né, que realmente o foco, quem ele coloca no centro, é a classe trabalhadora, os problemas que ele põe para serem discutidos é da classe trabalhadora. Então, isso, inclusive, foi um problema para ele, né, que ele tentou colocar essa peça, ele tentou fazer com que fosse, se tornasse uma série televisiva, só que essa questão foi apontada como algo negativo, né, eu vou ler um trecho também que foi colocado em 1954, que ele tentou fazer com que essa série fosse televisionada, né, então, a gente tem aqui, a principal dessas objeções tem seu aspecto miserável do cenário, ao baixo nível social de todos os personagens mais importantes e as circunstâncias por demais deprimentes em que todos se encontram. Não conhecemos nenhum anunciante ou agência de publicidade de alguma importância nesse país, suscetível de conscientemente permitir que os produtos cuja venda estão tentando promover junto ao público se tornem associados com a miséria, a depressão, a contínua frustração e caráter geral de classe inferior da presente concepção de street scene semana após semana. Pelo contrário, a política geral dos publicitários dá uma ideia muito comparecida de seus produtos, das pessoas que os compram de todo o cenário social e econômico americano. Se vossa senhoria tentar-se nos anúncios de uma revista favorita escutar o rádio ou a televisão em qualquer noite que seja, virar a confirmação desse fato. O público consumidor americano, tal como apresentado pela indústria da publicidade hoje em dia, é de classe média, não da classe mais baixa, geralmente feliz, não miserável e frustrado e otimista, não deprimido. Então, essa foi uma resposta que o produtor deu para ele quando ele tentou fazer com que o street scene virasse uma série televisionada. Na televisão, a gente é um lugar para colocar pessoas felizes para poder vender os nossos produtos. Se a gente colocar essas pessoas miseráveis que estão sendo representadas em street scene, a gente não vai vender. Então, isso não é de interesse da televisão. Isso apesar da peça ter feito muito sucesso na época, ter sido muito bem sucedida. A Edna Machina, que é a peça que eu gostaria de comentar em seguida, que é uma outra peça do Elmore Rice, que foi feita um pouquinho antes, em 1923, e seu no Garrick Theatre, ela foi considerada um marco do expressionismo estadunidense, né, e ela é subjetiva, tudo que a gente trabalha, que observa nessa peça, a gente vê muita coisa na questão da subjetividade e do não realismo, né, então, eu achei mais interessante a gente falar um pouquinho da Edna Machina, que é um pouco mais concreto, né, que como ela foi produzida aqui, ela foi montada aqui, e eu tenho texto em português, a única coisa que eu tenho, a única peça que eu tenho texto em português, eu acho que ela permite a gente fazer isso um pouquinho, deixa eu, vamos ver se agora eu consigo compartilhar o texto, essa peça, né, compartilhei esse texto da Máquina de Somar, né, que é a única tradução que eu tenho conhecimento, que eu tenho conhecimento, né, não sei se alguém fez por conta, mas a única que eu tenho conhecimento em português, que é a tradução da Iná, né, a gente tem até uma, é, é, ela foi montada, ela foi traduzida para ser montada o Camurana, mas eu vejo aqui, nesse texto que eu consegui pela internet, está escrito o grupo Traquitana, então eu acredito que outros grupos, outras pessoas também, não conheço esse grupo, mas, é, como eu consegui baixar o, o PDF através dessa, desse grupo Traquitana que colocou, eu achei, agradeço o grupo que eu não conheço, eu achei bastante bacana. como eu conheci a atriz que fez A Senhora Zero, depois do meu trabalho, ela me trouxe a peça, essa versão, né, traduzida, mas em espiral, a peça que ela usou para ensaiar, para fazer os ensaios, né, então foi bastante bacana que eu pude ver as, as observações de ensaio, né, as ideias, então, foi uma, uma versão anotada, eu achei bem bacana, né, como eu apontei, ela foi originalmente apresentada no teatro, no teatro Garrick, né, em março de 23, mas, essa montagem que aconteceu no teatro Garrick, ela é um pouco diferente dessa montagem da, que foi feita no Brasil, porque a versão do teatro Garrick, deixa eu ver, é a versão que eu tenho nessa, nesse livro aqui, que é uma versão que tem sete cenas, e não oito cenas, né, que, qual que é a diferença? A peça é praticamente a mesma, né, só que há uma cena, a cena cinco dessa, dessa, desse documento, que não se encontra nessa, original, não a original, mas a original, como foi originalmente montada, e que se encontra aqui, que é uma cena bastante bacana, então, eu me pergunto, eu não sei por que que ele resolveu tirar essa peça, né, de algumas de suas montagens depois, houve montagem com essa peça, com essa cena cinco, mas, se a gente pegar essa, a montagem, a primeira montagem que aconteceu, tá em peça em sete cenas, não peça em oito cenas, até se a gente for, daqui a pouco eu vou passar ali na cena cinco, tem uma observação sobre isso também, né, então, observando as personagens, a gente vai ver que, ele foi colocado aqui por ordem de entrada, a gente tem poucos nomes, né, algumas pessoas são conhecidas como, com números, né, muitos chamados pelo número, os personagens, os personagens principais são o seu zero e a dona zero, e a gente tem também o homem um, dois, três, um, dois, três, na verdade, a gente tem até o seu, o seu um, dois, três, quatro, até o seis, o homem e a respectiva esposa, o seu e a dona, né, a gente tem também alguns, alguns personagens que são indicados pela sua profissão também, policial, funcionário, patrão, e alguns outros personagens que aparecem, o guia, né, que vai aparecer no zoológico, e outras pessoas que têm características assim, bem abertas, nada muito específico, ninguém é muito, personalizado, a única pessoa que tem um nome mais longo, detalhado, é essa Daisy Diana Dorsey, a Divore, que também é um nome meio ridículo, né, meio caricatural, né, então a gente, as pessoas não são bem personalizadas, não tem uma personalidade muito definida. Se a gente for, eu acho interessante a gente olhar, começando pela cena 1, lá, isso tem essa, como eu apontei no Strixine, essa questão das subricas cumpridas, né, e isso acontece também na máquina de somar, ele coloca detalhes, ele é muito detalhista nessa descrição do cenário, das roupas dos personagens, dos sentimentos dos personagens, do humor dos personagens, né, então a gente vê muito isso, então, e o interessante dessa cena é que ela é uma cena que ela, a gente começa nesse quarto pequeno, né, quarto pequeno com jogo de cama, cômoda e cadeiras, uma instalação de luz elétrica, feia em cima da cama, com uma única lâmpada acesa, desnuda, uma janelinha com a cortina fechada, paredes empapeladas com folhas cobertas por colunas de cifras, Zero está deitado na cama, de frente para o público, sua cabeça e ombro são visíveis, ele é magro, pálido, melancólico e parcialmente calvo, dona Zero está diante da cômoda arrumando o cabelo para dormir, ela tem 45 anos, traços duros e cabelo com mechas grisalhas, está com uma camisola de algodão, de mangas largas e sem bolsada, as meias soltas caem sobre os sapatos, então, apesar dela ter uma característica, se a gente olha assim, essa descrição aparentemente realista, um quarto pequeno, com jogo de cama, cômoda, cadeira, a gente já vai ver que as paredes são empapeladas com folhas cobertas por colunas de cifras, essa questão do número que tem desde o nome da peça, que é a máquina de somar, e nos nomes dos personagens, 0, 1, 2, 3, a gente tem essas folhas inclusive no cenário também, cobertas por colunas de cifras. E se a gente for observar essa primeira cena, a gente não tem um diálogo, a gente tem um monólogo muito grande da Dona Zero, ele é só um grande monólogo, a cena inteirinha, então, a gente não tem outra personagem falando, a gente só tem ela falando, falando da vida, e isso a gente fica sabendo um pouco da vida dela, ela fala de coisas que não tem, não tem relação nenhuma com a possibilação que está acontecendo no momento, ou com o que acontecerá um pouquinho mais para frente, ela fala sobre sobre cinema, ela fala sobre o que ela gosta de ver no cinema, ela fala sobre atrizes, ela fala sobre cenas de filme, se a gente pega aqui, ele fica magoado quando ela não olha para ele, pega uma rin e joga na sopa de molusco dela, quando ela vai tomar a sopa, a rin solta para a boca, imagina as dergalhadas, as donas doze acompando em rio, coisas que não tem não tem uma uma motivação de ação, não tem uma motivação de algo que vai acontecer, não vai levar a nada que vai acontecer, mas, se a gente for observando a cena e lendo esse monólogo gigante dela, a gente vai ver que ela começa a falar no meio dessas falas sobre atriz, sobre cinema, ela fala da vida também, da vida dela, o que ela fala dela, o que a gente fica sabendo, a gente fica sabendo que é sobre um pouco do marido dela, o marido dela, a vida dela, familiar, ela começa a falar que ela gostaria de, que o marido reclama de ela ver, de querer ver filmes, e daí começa a falar, agora não me vê com essas que não tem dinheiro, você pode pagar, lógico, se quiser, sei que você sempre tem dinheiro para ir no futebol, mas quando é para mim é sempre assim, não tenho dinheiro, tenho que economizar, vai economizar muito, eu que sei, tenho que fazer milagres todos os meses para chegar ao fim do mês, e você falando em economizar, ela fala dessa questão dele, de estar sempre cansado, fica sentado em uma cadeira o dia inteiro, somando aqueles números, esperando bater 5,6, para mim, não tem essa de 5,6, não espero um apito, e também não tenho férias, e pior, não recebo nenhum envelope de pagamento todo sábado, queria saber onde você estaria se não fosse eu, e o que ele recebeu em troca, fui uma escrava a vida inteira para lidar no ar, e o que eu ganho com isso, eu queria saber, mas você quer cumprir minha, fui uma boba de me casar com você, se eu tivesse algum juízo, teria entendido desde o início quem você era, queria poder voltar atrás e fazer tudo de novo, então ela fala da vida dele, a gente vê que ele trabalhou 25 anos como contador, e que ele já faz 7 anos desde o último momento que ele teve, então a gente vê que essa longa cena, longa cena não, esse longo monólogo dela, ela fala de coisas que não tem conexão nenhuma com a vida realmente dela, fala sobre cinema, sobre coisas que conversou com colegas, mas começa a falar também sobre a vida, e nisso a gente descobre como que é essa questão de frustração muito grande dela com relação à vida do marido, com relação à própria vida dela, de se sentir uma escrava, de não ter perspectiva de mudança, de, ó, ela terminar, não ter isso por 25 anos e acho que vai ser assim por mais 25. Espero que você não comece a se engraçar com mulheres, né, ela falando sobre ele, mas a gente, ela fala, é uma, um descontentamento, né, uma falta de perspectiva muito grande, né, então essa cena é só ela falando sobre a vida dela, né, ela continua falando até a cortina fechar. Na segunda cena, a gente já muda de cenário e está no trabalho do Senhor Zero, a gente vê que é uma loja de departamentos e o trabalho dele, que ela já comentou, que ele está há 25 anos fazendo a mesma coisa, a gente começa a saber que tipo de trabalho que ele faz, né, e é um trabalho que a gente vê que é totalmente automatizado, é um trabalho repetitivo, é um trabalho que faz com que ele perca a capacidade de humanidade dele, ele está tão automatizado, falando, fazendo contas, falando em números, e essa é uma outra cena que a gente vê que, apesar de ter duas personagens de cena, a Deise, que é colega de trabalho, e ele, os dois estão falando, mas não estão falando, na maior parte, para um com o outro, eles estão falando para si mesmos, estão pensando sobre coisas, né, então eles estão falando nesses momentos que eles estão trabalhando, 3,98, 42 centavos, 1 dólar e 50, 1 dólar e 50, 1 dólar e 25, 2 dólares, 39 centavos, 27,50, dá para acelerar um pouco? Para que pressa, não é outro dia, ah, você me dá nos nervos, você que me dá mais ainda, né, vamos, estamos perdendo tempo, então eles disputem um pouquinho, fazem essas contas um pouquinho, trabalham totalmente automatizado, fazem uma conta aqui, reclamam ali, cala a boca, fala o seu quiser, 3 dólares, 50 centavos, e eles começam a focar no trabalho, não se olham, anotam cifras, anotam números, fazem as contas, e a gente começa a ver que eles começam a falar, mas não estão falando com o outro, né, estão pensando, estão refletindo, estão falando para si próprios, né, mulheres me dão nos nervos, são todas iguais, o juiz me deu seis meses para ela, eu queria saber o que, ele começa a falar de coisas da vida que não tem nada a ver com o que ele está fazendo, que não tem nada a ver com o que a Deise está falando também, a Deise começa a falar que está descontente com a vida que ela tem também, e quer se matar, então ela começa a conversar, falar sobre maneiras que ela poderia fazer para se matar, que ela queria estar morta, ele começa a falar da vida, reclama sobre a vizinha, sobre a esposa, como seria a vida dele se fosse diferente, então, os dois estão em cena, os dois estão falando, mas ele não está falando com o outro, né, eles estão fazendo aquele trabalho automatizado, e voltados totalmente para eles mesmos, né, então a gente vê que também não é uma questão, ela fala sobre o gás, esse cheiro me faz mal, pensei em comprar ácido sulfúrico, mas não me venderiam, né, ela está pensando em maneiras de fazer, eu gostaria de saber o que você achou, se essa mulher toma mercúrio e depois salta para a morte, mulher salta para a morte, usa o décimo andar, e ele queria saber onde você vai quando sai daqui, eu gostaria de ficar um dia com você, por que não foi naquela noite em que minha mulher foi ao Brooklyn, ela nunca teria descoberto, né, então eles estão falando, mas não estão falando um com o outro, não é um diálogo de verdade, né, um pensa coisas sobre o outro, um pensa coisas sobre a vida, um pensa coisas em qual a vida poderia ter sido, se fosse completamente diferente, mas não é um diálogo de verdade, né, então, é interessante que na primeira cena a gente tem aquele monólogo longo, na segunda cena a gente tem esse diálogo, que não é um diálogo propriamente dito, né, e no final, a gente tem o chefe, que chega em cena, o chefe do zero, né, e o zero está pensando, ele está falando, hoje faz 25 anos que eu trabalho aqui, né, ele está criando coragem para pedir um aumento, que ele nunca perdeu, ele fala com orgulho que nunca perdeu um dia de trabalho, e o chefe fala, todo o tempo, você sempre fez o mesmo trabalho, ele fala assim, do mesmo jeito, da mesma maneira, e na hora que ele acha que o chefe vai promovê-lo, por todas essas qualidades que ele aponta, o chefe conta para ele que foi, que vai ser instalada uma máquina de somar, e que ele não seria mais necessário no trabalho, né, então, ele seria substituído por essa máquina de somar, e seria demitido, e a cena acaba, e o que vai acontecer, eu não vou me estender também, eu estou olhando aqui, já é 8h51, mas a gente vê que em seguida ele, a cena seguinte ele está em casa, e os policiais chegam na casa dele, e o prendem, porque ele não aparece em cena, mas ele matou, ele matou o chefe, na hora que ele descobriu que ele seria substituído por uma máquina, que a máquina faria o serviço dele, no lugar dele, que ele não seria mais, a vida dele é só o trabalho dele, né, a casa dele, ele está sempre em discussão, tem um relacionamento infeliz, o trabalho dele também é infeliz, mas é o lugar que ele conhece, né, ele não perde, nunca faltou, sempre faz tudo do mesmo jeito, tinha essa expectativa de poder ser promovido, e essa decepção muito grande leva com que ele assassine o seu chefe, né. É interessante apontar, tem muita coisa nessa peça que dá para a gente trabalhar, que dá para a gente explorar, e tem um momento aqui na cena 3, antes dele ser preso pelos policiais, que a gente vê as discussões, ele tem visitas, né, da senhora, da dona 3, 4, 5, né, a esposa dele, e eles estão recebendo os vizinhos, os colegas, então é interessante notar como que o rumo do diálogo entre esses vizinhos vai tomando, eles começam falando de banalidades, falando sobre cinema, falando sobre o dia a dia, e no final eles começam a falar sobre política, lugar de mulher em casa, e vai se escalando, as coisas vão escalando tanto, que chega um momento que eles estão falando coisas de... que se a gente for pensar no momento atual, a gente pensa que é muito parecida, é muito... algumas coisas aqui não são mera coincidência, né, a gente vê que a discussão, eles estão conversando, nunca me senti tão bem na vida, bato na madeira, muita agitação, no fundo é isso, é isso mesmo, greves demais, agitadores estrangeiros, é isso, eles deviam ser expulsos do país, mas que diabos a gente quer, não se sabe, América para os americanos, é o que eu sempre digo, daí todos em uníssono, é isso mesmo, fora estrangeiros, fora católicos, fora judeus, fora negros, cadeia para os vadeneiros, forca neles, lincha, queima, pelo tão de fuzilamento, cada vez mais alto, cantando em uníssono, meu país será a doce terra da liberdade, então a gente vê que, as coisas atualmente, considerando, eu estou tentando suavizar as faladas, mas se a gente for pensar, se eu for colocar essas falas que a gente tem nessa cena, na boca de algumas, algumas pessoas, algumas coisas que a gente vê num jornal diariamente, são falas extremamente atuais, são coisas que a gente poderia ver no noticiário das nove, é um pouco assustador, mas a gente pode ver que, ele já estava discutindo essas coisas, que para a gente é um problema, bastante atual, que continua, sempre esteve, e algo que poderia ser um problema do passado, não é o que a gente vê no momento, a gente vê que algumas coisas aqui, em mais grau, em menos grau, mais disfarçado, mais discretamente, são assuntos, são temas que, que estão aí na TV, no rádio, no seu vizinho, e eu mesmo, pensando nos meus vizinhos, não posso pensar que eu tenho alguns vizinhos, vendo o grupo de condomínio, tem alguns vizinhos que falariam coisas muito parecidas, não iguais, mas coisas muito parecidas, né, então é algo que eu acho que é bastante importante, né, e esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, é algo que o Rai sempre coloca, né, se a gente for pesquisando nas obras dele, nos trabalhos dele, ele coloca coisas que a gente fala, que muita gente pode chegar, eu já ouvi falar, quando eu estava trabalhando o With the People, ouvi falar que a peça que eu estava estudando era datada, mas a gente poderia pegar várias cenas, várias coisas que são discutidas no With the People e transferir para o momento atual facilmente, né, são coisas que, assim, continuam acontecendo, em mais grau ou menos grau, a gente tropeça nesse tipo de coisa o tempo todo, né, então eu acho que a gente poderia, eu estou vendo o horário aqui, estou chegando perto das nove, a gente, essa é a cena, vou comentar rapidamente, a cena 5, que é a cena que não foi encenada na primeira montagem, né, é uma cena em que o senhor Zero, após ser preso, né, ele foi preso por ter assassinado do chefe dele e ele é colocado numa grande jaula, né, uma jaula como animal, como se ele estivesse num zoológico e ele é visitado por famílias, né, e as famílias visitam e tem um guia que vai explicando e vai falando, ele tem a descrição do assassino americano, ele fala que, ele faz uma descrição bem como animal mesmo, a gente tem, este senhoras e senhores é mesmo um interessante espécime, o assassino norte-americano, gênero Homo sapiens habitat América do Norte e ele continua, essa espécime exibe todas as características típicas de sua espécie, polegares opostos, ampla capacidade craniana, áreas pré-frontais altamente desenvolvidas para o destino de todas as espécies e vai falando como se ele fosse um animal mesmo, né, então é interessante falar que essa cena, anota aqui, essa cena era parte do manuscrito original, foi omitida, entretanto, na produção original e foi montada pela primeira vez, quando, da remontagem do Teatro Fênix em 1956, né, então essa, essa, versão que eu tenho, não tem essa cena, né, mas que é uma cena que eu acho, assim, bem importante, inclusive porque, além dessa parte que ele é visto como um animal, que é visitado no zoológico, a gente vê cenas parecidas com essa, hoje em dia, quando a gente abre alguns jornais sensacionalistas, esses jornais que a gente assiste, né, sobre crimes, sobre, a gente assiste, não, eu assisto, né, mas que existem, que exploram a desgraça do ser humano, os crimes que acontecem, perversidade, é uma coisa que já estava aí bem forte também, né, e hoje, você liga a TV, tem mais de um jornal, mais de um tipo de programa que faz exatamente esse tipo de coisa, na exploração da desgraça alheia, né, então, eu acho que, estou olhando aqui, são nove horas, acho que eu vou terminando por aqui, a gente pode continuar a discussão na hora que abrir para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém, essa peça é muito, muito bacana, muito relevante, e eu acho que quem não leu ainda, se puder, se tiver interesse, acho que vai ser bem, bem importante, bem interessante, eu estou tentando parar aqui, mas não sei se eu, acho que ela pode levar a algumas discussões extremamente importantes, extremamente relevantes, sobre, não só sobre os Estados Unidos, sobre o Brasil atual, sobre o que a gente, o cenário caótico que a gente está vivendo agora, né, então, eu acho que tem questões que a gente poderia ficar falando aqui até por dias, mas eu vou parar, porque, senão, eu não vou parar mesmo, então, estou parando. muito obrigado, Maíra, pela sua colaboração com o projeto, pela apresentação, aula excelente, conjunto de informações que você trouxe, essa apresentação da trajetória do RISE, que realmente falta a gente conhecê-lo mais, né, entre os dramaturgos do curso, eu acho que ele e a Helman são os menos conhecidos, os outros têm mais montagem, enfim, mais traduções, e é bom vir à tona, né, alguém que estuda como você, se dedica à obra dele, trazer à tona essas informações e essas análises, e principalmente porque ele foi um autor bastante profícuo, pelo que você falou, né, essas 50 obras não é brincadeira, a Helman escreveu 12 só, quer dizer, ele escreveu quatro vezes mais, não seja uma questão quantitativa, mas é interessante saber que ele é tão profícuo assim e mesmo lá, né, no contexto dos Estados Unidos, ele não é muito estudado, não é muito celebrado, como deveria. Também a... Oi, pode falar. Não, inclusive, assim, todos os livros que eu tenho, né, que eu consegui comprar, tudo que eu achei, foi tudo, minha pesquisa é base de e-bay, né, essas coisas, esses brechós ali, é tudo devolvido de biblioteca, né, então é até, acho que talvez livros que ninguém se interessava, né, foi para vender, porque era tudo de biblioteca, sabe, que realmente, assim, o interesse é muito, muito baixo, né, eu acho, assim, é uma tristeza, né, porque a obra dele é ampla e os temas trabalhados são tão diversos e tão importantes, tão relevantes, né, que é triste. É, isso acontece bastante lá, né, isso das bibliotecas venderem, chega o momento que elas vendem os livros para esses concebos virtuais, e um dos motivos deve ser esse, de falta de procura, eles precisam liberar espaço e acabam vendendo, enfim, né. Outra coisa interessante da sua apresentação, as fotografias das obras, dos originais do autor, né, que prazer esse de poder ver os originais de perto, ter acesso a estão de perto, dos espetáculos também, há diálogos que você trouxe com alguns autores, por exemplo, a Iná, a Iná tem aparecido bastante aqui no curso, né, a Iná Camargo Costa, e com todo mérito, porque ela, ela escreve sobre esses temas muito bem, e também finalizando com a leitura dos trechos de peças e as análises. Então, realmente, agradecer pela sua participação aqui hoje, acho que foi um ótimo fechamento para o ciclo dos dramaturgos estadunidenses, propriamente dito, que nós temos visto da primeira aula até agora, porque as duas próximas aulas, uma vai ser sobre o Stanislavski nos Estados Unidos, e a outra vai ser sobre teatro musical no geral. Então, acho que a gente encerra o ciclo da análise dos dramaturgos com o Chave de Ouro, com você e o Elmer Rice. Então, muito obrigado, e quero agora passar a palavra para o Luiz, porque ele vai fazer a condução das perguntas e respostas. Obrigado. Eu que agradeço. Olá. Obrigado, Maíra. Vamos lá. Eu tenho alguns comentários que eu vou ler. Acho que é interessante ler os comentários. Talvez você também tenha um comentário sobre isso. O Esteban, ele comentou daquela tradução que eu falei para você que está assinada como Alexandre Marte. Ele colocou aqui, então, que, na verdade, parece que é adaptada pelo Alexandre Marte para a montagem do Canhito Laboratório de Artes da representação de 2006. Você podia fazer um comentário sobre essa tradução, então? É, então, eu tive essa... Foi uma dificuldade que eu tive para descobrir informação sobre isso. Eu tinha até esquecido, mas onde eu estava olhando a minha... Que horror, né? A gente escreve e depois esquece. Eu estava olhando a minha aceitação de mestrado. Tinha uma observação sobre isso. Não coloquei, deixa eu ver. Depois que a gente falou, eu falei, tem uma questão, né? Eu até coloquei aqui, fontes de ideias sobre a tradução e a direção da peça. Algumas apontam que a peça foi traduzida por Iná Camargo Costa e Márcio Doaro, outras apenas em Iná Camargo Costa, mesmo em qual foi a direção. Algumas fontes apontam apenas para Alexandre Marte, outras incluem Márcio Doaro. Eu, olhando o site, ontem eu entrei no site do Camorana, né? Que quando eu fiz essa pesquisa não tinha essa informação no site. O que fala no site é que a montagem de 98 foi dirigida pelo MATE e a de 99 pelo Boário, né? Mas eu não tenho, assim, mais dados a esse respeito. Mas já é algo a mais do que eu sabia até então quando eu estribuí, porque era um dado que eu não tinha. Até se eu fomei em tonta, eu falei, eu estava procurando algumas fotos, né? Também não tinha foto. Até salvei algumas fotos da montagem porque eu nunca tinha visto fotos da montagem, né? Então, eu achei super bacana que eles colocaram no site, né? Não sei se esse site é meio novo, se eles conseguiram, se voltou a... Quando eu pesquisei não tinha, né? Então, eu achei bem bacana que não tinha, eu não conseguia acessar por algum motivo, eu acho que não tinha mesmo. Mas eu achei bem bacana que tem essa informação lá, né? E no site da própria companhia Ocamorana, depois se vocês quiserem entrar tem mais fotos ali, que tem essa informação sobre o mate, né? Eu acho que, talvez, eu não sei, talvez ele tenha trabalhado na... em outros contextos também, mas com a companhia Ocamorana foi 98 com o mate e 99 com o doaro. O Renato, ele está perguntando algo que você já falou, né? Ele está dizendo, né? Acho que a minha pergunta vai ser redundante, tendo em vista que a professora já expôs durante a aula. Ele quer saber se essa tradução da Iná, que a professora Malosso está a trabalhar, ainda se encontra inédita? Ela seria... É isso mesmo? Foi escrita para uma ocasião específica? É, eu não tenho... Ela foi feita para a ensinação, né? Eu não tenho conhecimento de ter sido publicada em nenhum momento. Eu acredito que não, porque eu vivo jogando no Google, né? Para ver se aparece alguma coisa nova do Rice, então não acredito que tenha sido publicada, não. Não sei nem se eles têm o direito para publicar, né? De repente, não sei se é um direito só que diz respeito à montagem teatral, né? Eu desconheço. Eu acho que não. Eu acho que não tenho. A Fernanda Rocha parabeniza você pela aula e a pergunta dela. Qual a biblioteca, a universidade que está o arquivo do Rice? Eu acabei perdendo essa informação. Acho que é da Universidade do Rice. Ah, é o Harry Ramson Center que fica na Universidade de Ossi, no Texas. E a gente fica, assim, embasbacado, realmente, assim. A gente que gosta de teatro, de literatura, em geral, né? Não tem só teatro, literatura. Você entra no prédio, tem aquele quadro da Frida Kahlo com os macaquinhos, né? Então, assim, é tudo muito acessível. Para a gente que tem muita dificuldade de pesquisa aqui no Brasil, né? Muita dificuldade de fonte tem cada vez mais dificuldade de auxílio, a pesquisa, né? Você, claro, você chegar até a Ossi é um pouquinho complicado em relação à financeira, né? Porque a gente tem muito pouco apoio. Eu não fiz, eu não estou fazendo doutorado com bolsa, né? Estou fazendo de conta, então, e eu trabalho o dia todo, eu trabalho em escola, né? Então, é mais um complicador, né? Cada vez com menos bolsas, com menos auxílio, a pesquisa, né? Com as universidades cada vez mais sucateadas, vai ficando cada vez mais difícil. Mas, chegando até lá, né? Chegando, a gente conseguindo chegar a ter acesso ao prédio, que, inclusive, no momento ele está temporariamente fechado por conta da pandemia, eu sempre entro no site. Se vocês tiverem interesse de entrar no site, tem uma espécie de visita virtual. Então, acho que é bacana para te conhecer, ele tem um registro dos arquivos, porque, inclusive, você pode clicar escolhendo os arquivos que você quer acessar e mandar para eles, né? E quando você está lá, eles vão e trazem as caixas enormes. Então, a gente que tem tanta dificuldade de pesquisa aqui, chega uma pessoa completamente desconhecida para eles, com só o LG. Eles estão em videozinho para você assistir, olha, você maneja dessa seguinte maneira, não pode fazer isso, não pode dobrar, tem que usar tal coisa. eu, pelo menos, fico bem impressionada do acesso ser tão fácil, né? Porque aqui a gente tem tão dificuldade, não só do número de registros, né? O registro de... A gente não tem muita fonte de muita coisa, né? E, pelo menos, organizada de maneira com que as pessoas possam ter acesso, né? Acho que isso que é o mais impressionante. Organizada de maneira com que as pessoas possam ter acesso e de graça, né? Então, você vai lá, você tem acesso ao que você quiser e pode fotografar, não pode comercializar, né? Claro. Mas eu peguei todas as versões que eu encontrei do street scene e fotografei. Eu tenho, sei lá, quantas fotos, passei horas, passei dias tirando foto com o celular. Não sei no dia da minha vida que eu vou conseguir organizar tudo, mas conseguir textos dele falando sobre a peça, né? Falando sobre o tema da peça, sobre coisas que ele pretendia desenvolver. É muito bacana você ter acesso a esse tipo de coisa, né? A gente como pesquisador fica até sem palavras, né? Eu, pelo menos, não sei se eu sou boba demais, mas eu fico. Bom, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, no próximo curso que tiver, a gente vai fazer uma excursão para o Harry Hanson Center, né? Para a gente ter essa experiência, né? Eu vou adorar também, porque lá é o maior centro de obras do Tennessee. Tem Tennessee lá, tem Tennessee, pode pôr rumo nas coisas do Tennessee. Vamos lá, então. Davi Medeiros está perguntando o seguinte, você sabe dizer se Elmer Rice chegou a ter contato com companhias teatrais e grupos brasileiros quando esteve por aqui, como o Oficina, por exemplo? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque eu creio que do jeito que ele é detalhista, né, na autobiografia dele, ele põe eventos bem específicos, eu acho que se ele tivesse conhecido alguma companhia, seria algo que ele teria mencionado na autobiografia dele. E ele não fala nada a esse respeito, então, ele até chegou a conhecer na época do teatro soviético, ele fala, ele fala de companhias que ele foi conhecendo ao longo do mundo e não tem nada do Brasil. Então, eu acredito que ele não tenha tido contato, não. Não sei nem se os grupos brasileiros chegaram a ouvir falar dele, conhecer, saber que ele estava aqui, né, porque quem era o Elmer Rice, né, ele não era famoso aqui como, não sei, não sei o quanto as pessoas sabiam dele na época, né, se hoje com esse acesso à informação tão grande, com essa velocidade de informação, dessa facilidade que a gente tem de acesso, ele é tão desconhecido assim, imagino que mesmo na época tão país, assim, distante e tudo mais, o que eu sei, eu vi alguma, eu não lembro direito, mas eu vi alguma carta, quando eu estava mexendo, falando sobre uma montagem dele na Argentina, né, mas não sei quanto ele teve também contato com grupos da Argentina e tudo mais, mas foi a coisa mais próxima que eu cheguei de ver alguma relação da produção dele com algo sul-americano, né, pelo menos na época em que ele estava vivo, escrevia, produzia, mas não tem, eu acredito que não, acredito que não. ele fez uma outra pergunta, um pouquinho mais à frente, eu vou, eu vou trazê-la também, porque acho que complementa, né, então, você chegou a verificar se o Elmer Rice foi montado na primeira metade do século XX, pelos grupos teatrais amadores em São Paulo, ligados aos operários, ou mesmo os grupos anarquistas daquele, daquele momento? Eu não achei nenhum registro de nada a esse respeito, eu acredito que não, eu acredito que não. Seria muito bacana, né, descobrir algo desse tipo, mas eu acredito que não chegou nem perto disso, infelizmente. Ok, o Robson Hasman está fazendo a seguinte pergunta, professora, a máquina de somar, ao mesmo tempo em que coloca temas políticos e sociais tão relevantes, parece que certos procedimentos se aproximam do chamado teatro do absurdo. Você concorda com essa ideia? Talvez, talvez, né, ele é bem, eu vejo, ele é bem expressionista, né, eu tenho, a questão do Rice é que ele não é muito, ele não se prende muito a gênios da maneira com que os gênios são geralmente classificados, né, mas eu acho que a gente conseguiria detectar elementos de coisas diversas nessa peça, não sei se faria sentido falar exatamente, mas eu acho que semelhanças, algumas semelhanças, eu acho que a gente pode fazer algumas relações, né, que seriam parecidas. principalmente aquele negócio de morrer, vai para o céu, aí reencarna, né? ele vai para o céu e fica despontente porque ele queria que ele fosse punido, né, queria que ele fosse punido e quando chega lá e está no campo dos elíseos e está tudo muito bom, ele é aquela outra pessoa, aquela figura que eu não sei pronunciar o nome da personagem até hoje, né, Sherwood, não sei, e que assassinou a própria mãe, né, e sente uma necessidade de punição gigantesca e daí no final aparece uma cabeça, né, que está reclamando do barulho, uma cabeça aleatória, né, então tem coisas bem peculiares nessa peça que a gente pode relacionar com várias coisas, mas é, eu acho que o interessante da obra do Rice é justamente isso, né, tem muita coisa a ser explorada, muita coisa que a gente pode relacionar com coisas que existiam na época, com coisas que vieram depois, né, que já apontavam, tem essa peça, o street scene, tem um momento que eles estão fazendo uma crítica às pessoas que usam cabelo comprido, falam de liberdade, está parecendo que ele está criticando hippies, né, só que a peça foi escrita em 29, então a gente fica, a hora que eu li ele eu falei, gente, é muito, é muito interessante, interessante, porque ele, ele trabalhou com temas assim que, que, não sei, eu não posso ter enganado, claro, não conheço todo mundo, mas, é, que vieram a ser explorados muitos anos depois, né, que foram trabalhados muitos anos depois, então acho que isso é outro aspecto muito bacana, né, da obra do Rice. O Fúvio faz uma pergunta também, é, uma questão que foi levantada em aulas anteriores é a do expressionismo no contexto dos Estados Unidos ser diferente do expressionismo europeu. Você poderia falar um pouco como você vê esse expressionismo tipicamente estadunidense na obra do Rice? Eu não trabalho tanto com o expressionismo no Rice especificamente, né, mas eu acho que se a gente pegar, é, eu acho que o que tem de típico no, do, do expressionismo que o Rice é, trabalha, se a gente for trabalhar com, com o, de Fogway, se a gente for trabalhar com a Edding Machine, que é outra peça dele também, é, eu não sei se eu, me incomodo um pouquinho a gente ficar classificando, assim, é, tá, o Edding Machine a gente fala é expressionista, né, tem a, a parte do, do, do subconsciente, tem a parte do não realismo, acho que, que isso é, é uma parte muito forte, né, eu não sou profunda conhecedora do, do, do expressionismo, mas eu acho que o mais importante do, da obra do, do Rice, seja com, com a questão do expressionismo, com questão das outras obras que ele trabalha, que, para mim, é essa constância de do trabalho que ele coloca com relação à crítica social, né, então, para mim, eu acho que isso, para ele, é sempre o centro do trabalho dele, né, seja, se a gente for pegar uma obra que é o The Left Bank, que fala sobre relacionamento de casal, ou se a gente pega uma coisa que é mais ampla, e eu acho que esse tipo de questão que é extremamente relevante para ele, ele consegue colocar sempre nas suas obras, então, não sei se eu poderia falar com propriedade do expressionismo, né, eu falo mais do, não sou uma super estudiosa desses elementos, em geral, com relação aos Estados Unidos, né, mas falando sobre a obra do Rice, eu acho que essa preocupação com ele, com o que é trabalhado, o que ele coloca como relevante no centro do trabalho dele, eu acho que é uma das coisas mais importantes, e tem, eu acho que ele traz, ele contribui com essa discussão, ao colocar nessas obras expressionistas dele também, é da maneira como ele coloca, né, eu acho que, não sei, não sei, eu acho que eu não respondi totalmente, mas também não tenho profundo conhecimento sobre expressionismo europeu e estadunidense, né, mas pensando no Rice, eu colocaria algo desse tipo. Ok. A pergunta do Ajanor. Maíra, o silenciamento sobre um autor da magnitude de Elmer Rice corresponde a processos de censura e perseguição ideológica. Você poderia citar outros autores estadunidenses que tenham passado pelo mesmo processo? Olha, eu não sei, eu não consigo citar, assim, alguém que tenha, cuja história tenha sido apalhada de uma maneira tão, não vou falar apalhada, porque, por exemplo, o Levin, acho que não foi feito musical recentemente, né, mas elas, as coisas são reconfiguradas para que fiquem mais interessantes da maneira mercadológica, né. Pode, você vê, se a gente for pensar no Wedding Machine, os elementos que ele pode fornecer para fazer um musical, por exemplo, vão pensar em tudo que acontece na peça, né. Dá para ficar algo fantástico, não tem a mínima noção, não assistindo, não tem a mínima noção de como ficou esse musical, mas é algo super recente, né, então eu imagino que, é claro, a gente continua a, ele continua a ser citado de maneiras mais sutis ou ressignificadas, mas muito pouca, e pensar num autor que tenha sido tão apalhado quanto ele, eu acho que eu não consigo citar, porque, acho que inclusive foi uma das coisas que eu tive tamanho interesse em pesquisar sobre ele, é justamente essa questão dele de pouco se falar sobre alguém que fez tanta coisa, né, tanta coisa e tanta coisa ele levante, né, não é tanta coisa que não leva a nada, mas não sei, de repente vocês podem me ajudar pensando em autores que tenham sido tão apagados, tenham sido tão apagados quanto ele, assim, vocês conseguem pensar em algumas pessoas que sofreram esse processo tão grande, é claro, a gente vê autores que sofreram censura, autores que tiveram obras específicas, mas que tenha sido colocado de lado, de maneira tão grande, deve ter, é claro, mas eu não consigo pensar, vocês conseguem pensar em alguém? Eu acho que teve um momento da Helma, né, Fulvio, que ela sofreu, né, teve um momento do próprio Arthur Miller, né, todos que são, eram declaradamente de esquerda, né, eles acabam vendo esse tipo de perseguição, né, mas eles foram para o cinema, né, então isso acabou abafando um pouco, né, não sei se isso responde um pouco. Eu acho que tem uma questão também da obra, né, ah, desculpa, Genor, pode falar. A gente... A Odets. Ah, o Odets. O Odets, mas eu acho que aí o Odets ainda é mais discutido do que o RISE, né, se a gente for pensar no Odets, foi, né, teve toda aquela questão da delação, teve várias questões, assim, que foram importantes, né, eu concordo com você, ele poderia ser muito mais trabalhado, poderia ser muito mais discutido, tem questões extremamente importantes, né, que ele traz, que ele levanta, que ele trabalha, acho, com certeza, mas eu acho que ele ainda é menos apagado do que o RISE, acho que o RISE ainda é um pouquinho mais deixado de lado, o Odets ainda, não sei, não sei se a impressão minha, mas não sei se vocês concordam. Aquele, acho que aquele velho problema do realismo psicológico, né, aquilo que você pode associar ao realismo psicológico, pegando a Helman, o Williams, o Miller, dá para colocar muita coisa nessa caixa, ainda que não seja, mas dá para colocar, e aí é mais fácil passar isso de uma forma viabilizada para o público, e não falar do que é mais potente, por exemplo, a Helman tem uma peça sobre greve nos anos 30, que ninguém conhece, nem é uma peça, enfim, com uma forma mais avançada e tal, ela fala sobre greve dentro da forma dramática, mas ela quis falar sobre isso e levou para Broadway, teve sete apresentações. é, imagina, sete apresentações, a Broadway praticamente expulsou, né, você falar de greve na depressão, é muita cara de pau, né, e eu acho que aí o apagamento com esses autores não é com o autor, com o conjunto da obra, é com certas obras, né, o Williams tem peça sobre greve que ele escreveu antes da, do zoológico de vidro, do bonde, quase ninguém conhece, ele estava lá nos anos 30 escrevendo sobre greve, quer dizer, isso, isso vai sendo jogado aí, não a falar isso no livro, né, sobre alguns autores, eles vão jogando o que não interessa debaixo do tapete, e em cima do tapete fica aquilo que é mais bonito, que é o realismo psicológico, né, é o drama familiar. E se faz releitura, se for pensar no próprio strip scene, que virou filme, virou musical, né, se coloca no centro, quando a pessoa vai discutir, vai assistir o musical, vai assistir o filme, se coloca no centro o que? O caso de amor, a filha que tem, que poderia mudar de vida, que tem um rapaz que é apaixonado, esse tipo de coisa, tanto que a gente vê que tem o, o judeu discutindo, lendo lá o jornal de marxista, discutindo só, a menina sendo despejada ali na frente, é, a galera sofrendo ali naquelas funções precárias, naquele cortiço, né, mas não é isso, né, você coloca o cortiço ali no fundo, coloca a mão na frente e pronto, né, deu uma disfarçada, né, mas tá tudo bem. Cortiço aí em frente, né? É, então, é isso. João Dóia fez uma outra pergunta. Quando eu li a primeira cena, remeti a fala da senhora Zero, como se fosse uma representação invertida da Lívia Lohmann, esposa de Willie, em Death of Sailesman, morte de um caixeiro viajante, do Arthur Miller. Pergunto, houve alguma repercussão sobre as atitudes da mulher representada em The Aid Machine na época das apresentações? Olha, eu não tenho conhecimento, talvez, mas eu não tenho nenhum conhecimento. Eu tenho alguns livros que falam sobre crítica, recepção, mas em geral eles focam em falar da forma, né, ah, ele não é dramático, é dramático, ah, ele fugiu, tem a questão do realismo, não é realista, né, mas falar, é, talvez justamente por não querer colocar essa questão da discussão da mulher, né, em pauta, né, é mais interessante você, você ver os recursos de, as pessoas fazendo as ações mecanizadas, né, fazer essa parte da pessoa ali na jaula, coisas assim, é interessante o que a gente ainda fala da jaula e chega no final, ele fala que ele tá pra ser, pra reencarnar, né, e a pessoa fala, olha, você já foi melhor, né, você já foi melhor em outras encarnações, ele falou, nossa, que maravilha, né, então eu fui um rei, né, não, você começou como um macaco, né, e aí você tá piorando, né, então, só um você tá piorando, agora você virou quem você é agora, né, então é, então eu não sei o quão, é, essas questões que a gente acha relevante discutir agora eram discutidas no momento com essa, com essa visão, né, é, eu não tenho conhecimento de nenhuma observação de crítica, eu tô falando dessas questões da, da mulher, mas eu acho que, que, que é de, de extrema importância, né, que você vê, é, ela se vendo como escrava, ela numa relação infeliz, é, a questão alienante de, de, de cinema, a questão da discussão da, da mulher ser inferior ao homem, tem, tem milhões de coisas ali que, que são realmente relevantes, né, mas que, que não sei se, se é de interesse sempre ser discutida, né, como as outras questões que a gente tá aqui, é, apontando, né, que são as coisas que são colocadas já debaixo do tapete, né. Ok, agora, um comentário do Antônio Medeiros, é, bem interessante, é, adorei ler a peça, ela me ajudou muito a pensar as relações trabalhistas dos dias de hoje, quantos direitos trabalhistas têm sido reduzidos e de como é fácil substituir as pessoas devido à quantidade de desempregados. Fiquei pensando em quais são as máquinas de somar nos dias de hoje. E essas novas tecnologias, como o trabalho importante feito pelos entregadores de iFood e de Uber, por exemplo, e na ausência de proteção trabalhistas e na desvalorização dessas pessoas. Estava me sentindo meio máquina de somar com o trabalho remoto e ler essa peça, durante a pandemia, me ajudou a pensar nisso e a fazer pausas para o lazer. É, a gente, às vezes, está inserido num contexto ali que a gente acaba, né, perdendo a própria identidade, né, principalmente se a gente está fazendo algo repetitivo, algo que não nos leva a refletir por algum motivo, seja porque é algo que a gente está acostumado a fazer sempre, seja por ser algo de rotina, por algo que já esteja automático e é isso, se a gente pensa no contexto que a gente está, é, motorista de Uber, entregador de iFood, agora, é, eu, faz muito tempo que eu não faço, que eu não vou ao mercado, né, eu compro tudo pelo Rappi, por conta da pandemia mesmo, né, nesse contexto de São Paulo a gente consegue ter esse, esse, essa situação e é um pouco desesperador ao mesmo tempo, porque você acaba tendo contato com um monte de pessoas, a pessoa que escolhe a compra, a pessoa que faz, que passa no caixa, a pessoa que depois vai entregar e no final, é, você não tem contato com ninguém, né, você tem algumas mensagens que vai recebendo das pessoas que você pode, é, responder, mas que são relações totalmente automatizadas também, né, com um mero objetivo de, é quase uma relação que a gente poderia falar que é, até, fica meio ridículo falar isso, mas é verdade, é, gamificada, né, você faz um negócio com um objetivo, para chegar no outro objetivo, para depois conseguir a, a, a recompensa, né, é um negócio que a gente está num, num momento bem esquisito, né, eu acho que, que está esquisito para todo mundo, né, não, e é isso, a gente tem que, que parar para pensar um pouquinho, é, ver outras coisas, né, pensar, discutir, né, ter esses momentos de discussão, de troca de ideia, de conhecer pessoas, de debater eventos, de pensar sobre a realidade que a gente está, sobre a academia, né, as universidades estão numa situação bem complicada, né, então, é, acho que, que tudo isso é extremamente relevante, e eu levei para o outro lado, né, foi viajando. Elisabeth Cartacho, ela agradece, obrigado, professora Baíra, pelo, pelo prazer de nos fazer conhecer Elma Rice, apaixonante, fascinante. Difícil compreender a indiferença documental de um autor com tamanha capacidade de inovação na forma de fazer teatro e na diversidade de abordagem, impressionante. É, eu sou, eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu, eu acho realmente que, que o trabalho dele, é, 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 claro, tem, tem umas peças que, que você lê e você vê que realmente ele fez ali para, para cumprir contrato, tem algumas questões assim, mas todas elas levam isso como, é, os temas que ele, que ele aborda, as coisas que ele trabalha, sempre são, ele vê, ele tem um norte, né, e a gente vê que ele tem esse norte, que ele tem, é, o, as coisas que ele acha que tem que ser centro de discussão, e isso eu acho que, que é bastante importante no, no trabalho dele, obviamente, eu não li todas as obras dele, tô longe disso, já li várias, mas com a quantidade de coisas que ele escreveu, né, é, vai demorar um pouquinho para eu chegar inclusive para o processo, né, eu tenho muita coisa dele, mas tô longe de chegar em tudo, né, eu não, não sei nem se um dia eu vou chegar perto disso, mas das coisas que eu realmente li, das coisas que eu conheço, né, o postulado que eu conheço, é, ou das que eu subi, que eu li sobre, né, eu acho que, é, ele tem realmente essa capacidade de, de, de inovar, de, de experimentar, ter essa liberdade de criação, que eu acho que são bem, é, importantes, bem relevantes. Nós não temos mais perguntas, mas eu queria fazer uma, Maíra, se você permitir, a gente já chegou a 21h30, mas se você permitir eu fazer uma, uma última pergunta. Claro. A gente passa um pouco do horário. Sabendo que o Brecht chegou, foi traduzido nos Estados Unidos só, na segunda metade dos anos 50, né, embora o Piscator, Piscator já estava nos Estados Unidos, no final dos anos 30, início dos anos 40, 39, 40, né, ele ficou um tempo lá, já com o teatro político, o teatro épico, né, muitos dramaturgos dos Estados Unidos, nos anos 30, principalmente, anos 20, né, desde os anos 20 até nos anos 30, escreviam as suas peças com muitos expedientes épicos. Parecia que o épico foi jogado no ar e as pessoas pegaram, né, é igual o impressionismo, é igual, acho que é, o próprio expressionismo, né, acho que todas essas linhas estéticas, parece que elas estavam no ar, eu queria que você falasse um pouquinho do We the People, que é uma peça incrível, né, que ela tem esse caráter épico e do mesmo jeito que o Elmer Rice trouxe um expressionismo com, né, a nata do expressionismo americano com a máquina de somar, ele trouxe o épico com We the People, eu queria que você falasse um pouquinho disso, do We the People. Eu acho que a questão do épico no We the People está mais pelo tipo de assunto que ele queria abordar, né, o tipo de assunto que ele queria abordar e da maneira como ele queria abordar, né, ele queria, ele, eu acho que é uma coisa que ele tentou abraçar o mundo da maneira que ele colocou uma gama de personagens gigantes, ele coloca a pessoa que é da fábrica, a pessoa que é da zona rural, a pessoa que está na política, ele quer mostrar todos os lados, né, ele quer mostrar vários lados dessa máquina que faz as coisas girar, ele mostra o trabalhador passando as necessidades, ele mostra os donos das empresas, das fábricas, ajudando na questão das eleições, né, E, ao mesmo tempo, a pessoa, o trabalhador não consegue coisas ínfimas, né, ele coloca o estudante que tem as questões financeiras, tem as questões familiares, e eu acho que ele, querendo fazer esse trabalho com essa quantidade de coisas, colocando, né, colocando tanta gente no palco, tanto que aquele momento que, tem um momento que o, uma das personagens está sendo acusada de um crime, né, e há uma manifestação no palco, né, então é, é, você coloca uma multidão no palco, né, então eu acho que para ele conseguir, é, para ele conseguir abordar esses temas, colocar essas pessoas, colocar essas pessoas, colocar a classe trabalhadora, colocar a multidão no palco, e ele fez isso na Broadway também, que é bizarro, né, também teve essa questão como a Helman, que é, pouquíssimas pessoas indo assistir, né, as cadeiras com, com, que eram mais baratas, todas cheias, e as cadeiras mais caras, todas vazias, eu acho que essa questão do épico chegou por conta desse matéria que ele queria trabalhar, né, não tinha como ele representar a multidão, não tinha como ele representar todos os processos de uma maneira dramática, né, ele, ele, ele não tem cenas, ele tem, é, ele tem vários, é, é, episódios, né, ele tem várias, personagens, é, personagens, assim, muitos, mais de 50, né, ele não tem como colocar, é, um começo, meio, enfim, colocar uma unidade de tempo, de espaço para abordar a quantidade de coisas que ele queria, é, abordar, né, então eu acho que essa questão do épico tá, veio mais, veio mais futuro, por a maneira que ele conseguiria abordar tudo que ele gostaria de abordar, e, e, e fez, né, se a gente lê, a We The People é uma coisa, é, 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 a quantidade de temas que ele cobriu, a quantidade de, de eventos que ele coloca é uma coisa realmente impressionante, né, fica até difícil de, de apontar tudo, de trabalhar tudo, eu tive muita dificuldade na, 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 na dissertação de, de selecionar o, as coisas que eu queria apontar, porque você vai ficando perdido de tanta coisa que tem para falar, de tanta coisa que tem para explorar, né, então eu acho que a questão do épico para ele veio por conta de não haveria outra maneira de representar tudo que ele precisava, tudo que ele queria trabalhar, tudo que ele queria abordar, né, não foi uma coisa, ah, vou pegar o, o brecha aplicar aqui, né, foi uma coisa que não, é, para trabalhar essas coisas eu só consigo dessa maneira, né, e foi uma maneira que, é uma maneira, uma maneira épica, né, com traços épicos, com, é, e eu acho essa peça maravilhosa. O Renato colocou aqui uma frase, é, nós, nesse mundo magnífero, eu fico sempre com o estudante, com o povo. É, 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 é isso. Depois a gente vai passar para você, é, uma cópia do, do chat, que você vê, tem várias pessoas cumprimentando você, você vê em detalhes aí o que as pessoas falam, tá, a gente manda uma cópia. Eu queria te agradecer pela disponibilidade, é, a gente se conheceu numa aula da Maria Silvia, né, em 2015, é, na mesma aula estava, estava também o Bernardo, que vai dar a última, a última, a última aula para a gente, a gente se conheceu nessa época, estávamos lá, estávamos lá, os três, na mesma, na mesma sala, né, também estava nessa sala, conheço o Thiago também lá. Então, é, 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 muito legal a gente, é, rever, né, os colegas, né, que estiveram com a gente na, na sala de aula, né, muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do RISE, que tem tanto para ser falado, né, e é tão pouco discutido, né, então, é, eu acho que se, se quem está aqui, pelo menos, tiver, é, despertar um pouquinho a curiosidade, o interesse no, em pesquisar um pouquinho sobre, sobre o RISE, eu acho que, que é o mais importante. Ok, obrigado. Eu te agradeço. Eu me despeço aqui, tá bem? Um abraço. Um abraço. Pessoal, tudo de bom para vocês. Então, muito obrigado, Maíra, também para o seu colega em disciplina, né, acho que disciplina da Maria Silva, do professor Marco Antônio Guerra, nós fizemos disciplina juntos. Fizemos. Na época do mestrado. Foi. Na época do mestrado. E quero te agradecer novamente, pela sua disponibilidade, por ter compartilhado tudo isso com a gente, e desejar agora a todos uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado.